E aí, rapaziada, vamos partir pra onde nesse carnaval? É, o carnaval pode ser lá na casa de praia dos meus pais em Angra, pô, tranquilão. Aí, ó, relaxa a tanga que eu tô levando as menininhas, hein. Ó, vai ser épica, hein. Tudo nosso. Galera do Zap Zap, onde é que nós vai passar o carnaval esse ano? Aí, vem geral pra minha caixanga, mané. Quatro dias de churrasco, o bagulho vai ficar como? Fica menor! Fique, vem! Ih, mas não vou mesmo, não misturo com esse porco. Ai, amiga, vamos, por favor, amigo. Ai, não, VHS, não vou. Vai ficar um arraso, eu nunca vesei. Ai, tá bom, olha só, se eu vou por causa de tu, hein. Pega o que você vai na barra, vamos fazer de boa. Tá bom, vamos. Ó, rapaziada, senti a casa de praia dos meus pais, sejam bem-vindos, tá? Alguém quer um vivizinho glicu, um cabernet Sauvignon, um whisky? Aí, irmão, casarão, hein, né, cão? Vai dar bom isso aqui hoje, hein. Eu achei a decoração meio brega. Amiga, tô achando meio nível Búzios. Meninas, olha só, se fosse meus pais, se fosse minha, tava diferente, cara. Vamos levar pra vocês pros quartos pra conhecer, melhor. Já vai, mané, pô! Colher, né, galera? Que isso? E aí, senhor? Que delícia? Que delícia? Que isso, meu negócio delícia? Aí, se liga na minha caxanga, galera. Se liga, minha cozinha, minha copa barra dispensa, a sala central. Isso é meu tapete, porra! Lá vem ontem, que é a minha sala de jantar, mané. Mas eu só janto quando tem jantar. No Rio não, que isso é tristão, querido, na moral. E aqui, ó, se liga, meu quarto pica to fly. Colchão 12 molas, armário embutido, tudo planejado. Pica ou não é pica? É pica, mas olha cá, vou fazer o seguinte, eu vou dar um cagão. Já é, já é. Ali é o vizinho. Banheiro é aqui, ó. Ih, passando vergonha, garota. Queria só um pouquinho desse queijo de baby buffalo. Claro, mas você sabe que isso daqui foi do criador da minha família, né? Sério? A gente tá criando buffalo, e o baby buffalo também já começa a lactar. Então você já pode estar aqui, né? É maravilhoso. Nos deuses, isso. Tá demorando muito, vou comer um fofura. Amigo, eu adoro fofura. Ai, pega pra comitão, eu. Fostura, eu amo fofura, me dá isso. Me dá o que eu, garota, vou comer tudo. Ai, me dá o que eu, garota. Comeu meu dinheiro, me dá o que eu, garota. Me dá essa porra aqui, garota. Para, come logo, come agora. Porrada. Porrada. O cabelo dela vai pegar aí, marinha, vai pegar o cabelo dela aí. Vai matar, vai matar. Tá com o leiro pivete. É o bondinho do Sayajin. 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 Então vou apostar meu carro. Assim, ó, eu tô achando meio abafado aqui, calor. De repente, acho que é bom a gente pegar uma piscina, né? Ah, isso aqui só agora. O cloro recheca a minha pele. Gente, vai vocês. Que deselegante. Gente, olha só, eu abri de dar um salto com o Fernand Scherer. Ah, aquele curso que ele tinha feito. Ué, cachoeira. Ué, cachoeira. Ué, cachoeira. Não, não, não. Que chapinha, não me mole. Tô de pôr. 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 Tô da molhadinha. Tô da molhadinha. Tô da molhadinha. Aqui é uma espantação. É uma espantação, gente. Ave César. Gostaram a fantasia? Porra. Tirou onda, hein? Diz um branco. Sensacional. Vou pegar geral na pare. Ah, tá bom, gente. Maravilhosa. Batom, batom. E a batom também, ó. Ah, tô pronta. Tá, meu amor. Tá linda, mas eu não tenho novidade nenhuma, né, meu amor? Você é piranha todo dia. Olha, isso aqui é respeito. Isso aqui se chama camuflagem. Os bairros vão pensar que eu sou hétero, vestido de piranha, e eu vou dançar a rádio de cu em todo mundo. Uuuh, bairro, 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 bairro. Uuuh, bairro, bairro, bairro. Atenção, senhores engenheiros. Eu gostaria de informar que o dia de hoje foi como? Esplêndido. Esplêndido. É que o resto do carnaval se chegou hoje. E... Boa noite, galera. E boa noite, gente. Cala a boca e dorme. Nossa, ignorante. Meu Deus do céu, que que é isso? Ai, foi quebre! Cruz credo! Tá esvociando o baleia só, baleia, baleia seco! Nossa! Isso é baleia soltando o ar, só pode! Cruz credo! Pelo amor de Deus! Deus nem me enxerga essa, que toma remédio forte e solta um desse! Pua, cu de balão! Primeiramente, comédia! Você pediu e o Teatro Bambu Shopping atendeu! Atendeu a isso aí, galera! Vai ter primeiramente comédia no nosso querido Teatro Bambu Shopping, dia 17, 18 e 19. Ó, 17, 18 vai ser às 21h, sexta e sábado. E dia 19, que é no domingo, vai ser 20 anos aí, uma nesse cima, não passou, não é tão maravilhado? Exatamente! Lembrando que é um show de humor com stand-up, personagens e sketch. Então, se você é fã do canal ou se você não é fã do canal, vai! É isso aí! É isso aí! Liga o seu ingresso lá na bilheteria do teatro ou então no site ingressorapido.com.br, tá passando aqui embaixo! Não é da mole! Teatro Bambu Shopping, você tem o encontro marcado com o Carnawist! Vem, 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 vem! O Bambu é nosso, o Bambu é nosso, o Bambu é nosso!